Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre Xbox, parceria com a Nintendo e com outras empresas, pressionando ali a Sony e o seu Playstation. Fiquem comigo que a gente já volta. Já tem algum tempo que a gente vem acompanhando o dilema em relação à aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, um negócio de algumas dezenas de bilhões de dólares que vem passando pela análise dos principais órgãos reguladores do mundo. Todo mundo de olho nessa aquisição. Então, obviamente a Sony, desde o princípio, desde o início, está alegando que isso vai gerar uma concorrência desleal por conta dos títulos que a Activision Blizzard possui. A Activision é uma empresa gigante. Entre os seus principais títulos está lá Call of Duty, que é um dos carros-chefes de venda da Sony. Daí o motivo de tamanha preocupação da gigante japonesa em relação à sua divisão de games, a divisão do Playstation. A gente já gravou aqui episódios sobre isso. Tem mais de um episódio que eu gravei com o nosso amigo Sander, do Coin2Beast, falando sobre a disputa entre Microsoft. O quanto as alegações da Sony parecem até um pouco infantis, na medida que ela está brigando pela questão de exclusivos, sendo que ela sempre foi uma empresa que se apoiou nos exclusivos para garantir as vendas do seu ecossistema Playstation. Portanto, a gente já discutiu bastante sobre isso. A questão aqui não é avaliar se a compra que a Microsoft está tentando concretizar sobre a Activision Blizzard é ou não é legal, é ou não é bacana, interessante para o mercado, se vai gerar uma concorrência desleal ou não. Isso não vem ao caso e aí vocês podem recorrer a episódios passados para a gente discutir novamente esse assunto. A grande questão é que nessa semana a gente teve um anúncio da parceria com a Nintendo. A terceira força nesse mercado, no mercado de games para consoles, você tem três forças aí, Sony em primeiro lugar, Nintendo e Microsoft disputando ali um segundo lugar. A Microsoft indo agora para um lado de ecossistema de serviços com o seu Xbox Game Pass e a Nintendo mantendo ali o seu nicho, o seu secto leal ali de usuários com suas franquias exclusivas, com suas propriedades intelectuais clássicas como jogos do Mario, do Zelda, do Yoshi e por aí vai. Mas essa semana a Microsoft anunciou uma parceria com a Nintendo para garantir que alguns jogos, entre eles Call of Duty, estejam disponíveis para o Nintendo Switch ou para o ecossistema Nintendo pelos próximos 10 anos. Essa parceria, que já estava sendo comentada nos bastidores, ela acabou pegando todo mundo de surpresa porque as pessoas não esperavam que haveria uma definição tão rápida. mas tem aqui matéria do The Verge, do dia 21 de fevereiro. Agora, a Microsoft recrutou a Nintendo e a Nvidia, não foi só a Nintendo, mas tem também a Nvidia, já vamos falar sobre ela, para ajudar na luta contra a Sony em relação à aquisição, ao acordo com a Activision, o acordo de aquisição da Activision. Da mesma forma, a gente tem matérias aqui da imprensa nacional, aqui do Olhar Digital, também do dia 21 de fevereiro, Microsoft assina acordo de 10 anos que disponibilizará Call of Duty para a Nintendo. Também aqui no Tecnoblog, Microsoft faz acordo com a Nintendo que mantém jogos com paridade de conteúdo. Ainda não está muito claro se esse acordo envolve Call of Duty apenas, ou se envolve outros títulos do catálogo da Activision Blizzard. Provavelmente envolva também outros títulos, embora a gente saiba que o carro-chefe de vendas de jogos do catálogo da Activision seja de fato a linha Call of Duty. Como de costume, eu estou deixando todos os links aqui na descrição do episódio, para que vocês possam acessar os conteúdos originais. A princípio, alguns noticiaram que o acordo seria só para o Call of Duty, mas o próprio Brad Smith, que é o presidente da Microsoft, deixou um tweet aqui, agora assinamos um contrato vinculativo de 10 anos para trazer jogos do Xbox para os jogadores da Nintendo. Isso é apenas parte do nosso compromisso de trazer jogos do Xbox e títulos da Activision como Call of Duty para mais jogadores em mais plataformas. Obviamente isso aí é uma movimentação para desmontar a principal linha argumentativa da Sony, de que a compra da Microsoft, a compra da Activision pela Microsoft, geraria um monopólio ali, uma força de mercado muito grande, porque ela teria os principais títulos na mão. E a Microsoft está dizendo, não, olha, na verdade nós somos user-centric, até um termo que a gente já usou em um dos últimos episódios do Coin2Biz, falando justamente sobre isso. Ela vai tentar ampliar o seu ecossistema, e até foi algo que eu e Sander comentamos, a gente só não acerta na loteria, mas a gente falou, e se tivesse um ícone do Game Pass dentro do Nintendo Switch? E se tivesse um ícone do Game Pass dentro da PSN, como isso funcionaria na prática? E parece que não é exatamente isso que vai acontecer, mas você já tem um indicativo de ter jogos do ecossistema Xbox, que a princípio poderiam ser tratados como exclusivos, porque é como essa indústria sempre se comportou, mas ter isso disponível para outros consoles, para outros ecossistemas, mostra que de fato a empresa está mais orientada a essa prestação de serviço centrada do usuário, do que na venda de hardware, algo que a gente já tinha comentado por aqui. Também não é à toa esse acordo com a Nintendo, afinal de contas o Nintendo Switch também, como eu gravei um episódio do Coin2Biz lá no início de 2023, se eu não me engano o primeiro episódio gravado em 2023, falando como o Nintendo Switch poderia se tornar o maior console da história. Enquanto estavam tendo aqueles rumores, ah, o Nintendo vai descontinuar o Nintendo Switch, não sei o que, tudo balela. Agora, há poucas semanas atrás, também estava a imprensa noticiando, o Nintendo Switch bate recorde de venda e se aproxima do primeiro lugar. Então, tudo está caminhando para o Nintendo Switch se tornar o maior console em número de vendas, ele, dentro de talvez 12 ou 18 meses, ele ultrapasse o campeão de vendas atual, que é o PlayStation 2. E é óbvio que a Microsoft, ou qualquer outra empresa do planeta, acha muito bacana, muito interessante ter seus títulos disponíveis para um ecossistema que tem mais de 140 milhões de unidades vendidas. Não sei se já bateu 140, eu posso estar agora cometendo um errinho aqui no número, mas eu vou botar aqui na descrição o número correto. Então, de qualquer maneira, esse acordo é muito interessante para a Microsoft. Também ela fez o acordo com a NVIDIA, a NVIDIA que tem o seu serviço GeForce Now, que é um serviço de streaming de jogos, em princípio seria um concorrente, até um concorrente mais direto ao Game Pass, mas o NVIDIA, o GeForce Now da NVIDIA, ele está muito mais voltado para o PC gaming, então ele entraria numa rota de colisão ali direta com a Valve e com o seu serviço Steam, embora os serviços sejam de naturezas diferentes, mas, mais uma vez, a Microsoft ampliando ali a sua linha de defesa, sua argumentação de defesa, de que, olha, nós não vamos fechar esses títulos, tornar o catálogo da Activision totalmente exclusivo e estamos dando sinais disso. O recado é muito claro, né? Só falta agora a Sony dar o braço a torcer e assinar um acordo com a gente. A linha narrativa que fica nas entrelinhas é, olha, estamos assinando acordos com todo mundo, portanto, isso meio que pressiona ali a Sony, toda essa movimentação e esses anúncios acontecem numa semana em que a Microsoft passou por uma série de audiências, principalmente no mercado europeu, justamente de análise em relação aos efeitos da conclusão dessa aquisição. Então, é óbvio que esse assunto está super em evidência e a Microsoft está usando isso de maneira muito inteligente para mostrar que, na verdade, ela não tem interesse em manter esses títulos exclusivos. Ela, pelo contrário, ela quer que mais pessoas joguem esses títulos, pelo visto, não só pelo seu Game Pass ou pelo seu sistema, mas também em sistemas de terceiros. Inclusive, um dos pontos dessa parceria com o Nintendo é que vai ter paridade ali de conteúdo, significa que não vai ter diferença de lançamento do tipo, olha, eu lanço uma versão agora para a linha Xbox e depois de um tempo eu vou lá e lanço uma versão para o Nintendo Switch ou disponibilismo, não. Não, a paridade de conteúdo prevê justamente que tanto os jogadores de uma plataforma quanto de outra vão ter acesso àquilo ali de forma simultânea. Ainda, segundo o presidente da Microsoft, como mais uma vez nessa tentativa de pressionar ali a Sony, segundo ele, declarou aqui, em relação à Sony, espero que façamos o acordo. Eu ando por aí com um envelope que contém o acordo definitivo que enviamos à Sony dois dias antes do Natal. Ele quis dizer que ele anda com esse envelope para cima e para baixo só esperando que alguém da Sony apareça para assinar tal acordo. Então vamos ver como é que a Sony agora vai reagir a esse anúncio da Microsoft. obviamente agora a coisa se torna mais pesada com essa coligação entre Microsoft e Nintendo. E a Nintendo até que por ser uma indústria japonesa também com uma pegada super tradicional, foi até inesperado que a Nintendo topasse essa adesão tão rapidamente, mas pelo visto ali eles cresceram os olhos de fazer que o Nintendo Switch está quase se tornando o console mais vendido. Vamos dar um empurrãozinho para a gente ultrapassar de vez o Playstation 2. E essa pode ser a cartada definitiva para que a Nintendo de fato faça com que o Nintendo Switch se torne o maior videogame da história e o mais vendido até então. Por outro lado, a Microsoft ainda enfrenta a pressão dos órgãos reguladores e da própria Sony que tenta mobilizar a opinião pública em relação a determinados títulos. Leia-se mais uma vez, Call of Duty, que poderiam se tornar exclusivos da plataforma Xbox. Então você tem a FTC norte-americana ainda realizando uma série de análises. Uma das possibilidades até que foi levantada é que Call of Duty fosse retirado dessa negociação. Então a Microsoft compra a Activision Blizzard exceto o Call of Duty, o que não faz obviamente o menor sentido. mas existe ali uma pressão ainda em relação aos impactos que isso traria para o mercado. A alegação da Microsoft é que ela está longe de ser uma força dominante nesse mercado. Então alguns desses números, na fala da própria Microsoft, ela diz que a Sony é uma software house tão poderosa quanto a Activision e eles comparam aí números de títulos exclusivos. Segundo eles, foram mais de 280 títulos exclusivos lançados para o ecossistema PlayStation apenas em 2021. Isso seria cinco vezes mais do que a quantidade de títulos exclusivos lançados para Xbox. Além disso, existe um predomínio ali na questão da venda de consoles, na venda de hardware. Vamos para os números do estatista. Na verdade, números do VG Shards. Ok? A gente tem aí um total hoje de PlayStation 5 vendidos. Você tem um total de 30.4 milhões de unidades vendidas. E da linha Xbox Series você tem um total de 20.3 milhões de unidades vendidas. Esses números são agora do início de fevereiro, 6 de fevereiro de 2023. Também estou deixando o link aqui do VG Shards na descrição desse vídeo. Portanto, na alegação da Microsoft, o PlayStation tem muito mais títulos exclusivos. A Microsoft aparentemente não tem interesse em manter os seus principais catálogos, seus principais itens ali do catálogo da Activision como exclusivos. Está oferecendo um acordo de 10 anos para a Nintendo. Certamente vai oferecer algo semelhante ou até superior à Sony porque ela não tem interesse nessa confrontação direta. E ela está mostrando que na venda de hardware a Sony está ganhando disparado. Na verdade, a Sony ganhou em todas as gerações. Desde o primeiro Xbox, a Sony sempre vende bem mais do que a Microsoft em termos de hardware. O interesse da Microsoft é muito mais na venda do seu Game Pass e daí eu acho que eles podem camuflar um pouquinho esses números porque em relação a usuários do serviço cloud aí eles têm um quantitativo bem grande de usuários como a gente já avaliou aqui em outros comentários e em outros programas. Mas de qualquer maneira, na alegação deles a coisa estaria longe de ser uma disputa igual, igualitária, equilibrada e muito mais distante ainda de ser um cenário de predomínio da Microsoft sobre os demais players, sobre os demais competidores nesse mercado de videogames. Agora é claro que quando as entidades regulatórias fazem essa análise, elas fazem olhando para um futuro de médio e longo prazo e não olhando exatamente para o agora. De qualquer forma, um acordo de 10 anos é uma bandeira branca mais do que suficiente se a Sony em 10 anos com toda essa configuração que está sendo montada hoje e ainda não tiver substitutos à altura para o Call of Duty, então realmente não tem o que ser feito. Mas eu acho que 10 anos é tempo suficiente para você desenvolver novas franquias e novas propriedades intelectuais. Só para a gente fechar, vamos olhar aqui quanto o Call of Duty está vendendo. Mais uma vez recorrendo aos números aqui do VG Charts e esses números são realmente impressionantes. A gente tem aqui números do Call of Duty principal, são mais de 400 milhões de unidades vendidas, é claro, para os mais diversos sistemas, contando aí de 2003 até 2020. Você tem outros jogos, tem vários jogos, Black Ops, Black Ops 2, todos eles na casa de 30 milhões de unidades vendidas, Modern Warfare 2 com 22.7 milhões de unidades vendidas, Call of Duty Ghosts com 19 milhões de unidades vendidas, Call of Duty 4 com 15.7 milhões de unidades vendidas. Sim, todos os jogos passam fácil da casa das 10 milhões de unidades vendidas. Tem muitos desses jogos aqui, tem pelo menos mais uns 10 aqui abaixo que não tem números de venda, não tem números de total de unidades divulgados, mas pelos números que a gente tem é óbvio que é um grande título, é óbvio que é um título que pode facilmente levar um sistema nas costas com uma quantidade tão grande de jogos vendidos. Então, realmente é um título poderoso, não quer dizer que sem Call of Duty Playstation vá afundar, mas é claro que a Sony está fazendo todo o possível ali para tentar brecar um pouquinho esse ganho de escala da Microsoft. A Activision não tem só Call of Duty, mas tem uma série de outros títulos que são também títulos poderosos e que certamente ajudam a fazer essa diferença, ou transformar o ecossistema Xbox em algo muito mais poderoso. Talvez seja até interessante e inteligente por parte da Microsoft liberar Call of Duty para todo mundo, mas fazer com que outros títulos da Activision se tornem esses sim 100% exclusivos. Talvez isso seja até muito mais vantajoso porque as pessoas estão focando só no Call of Duty e esquecem que a Activision tem muitos outros títulos bacanas no seu catálogo. Só para citar alguns desses títulos, algumas das propriedades intelectuais da Activision Blizzard, você tem franquias como StarCraft, World of Warcraft, Diablo, Guitar Hero, Medal of Honor, tem muita coisa, fora outros jogos menores, fora de visão mobile, tem realmente muita coisa. Vamos ver como é que fica essa disputa, agora jogos da Activision Blizzard e do Xbox previstos aí para o Nintendo e para o serviço GeForce Now. Como eu disse, ainda não ficou muito claro se o contrato vale só para Call of Duty ou para outros títulos. Em alguns momentos, em algumas reportagens diz que é válido só para o Call of Duty, em outras fala-se que é extensivo a outros títulos do catálogo da Activision. Vamos ver como a coisa segue daqui por diante. Esse foi o review, o comentário dessa semana, semana de carnaval, então demorou um pouquinho mais para sair. Bem no meio do carnaval surge essa bomba e essa questão da parceria entre Microsoft e Nintendo, mas estamos por aqui, seguimos acompanhando. É isso, meus amigos, esse foi o comentário da semana, nos vemos na próxima, até lá, um abraço, tchau, tchau. E aí,